Em adoração Eu me rendo a Ti Tu és como um rio Rios de águas vivas Flui dentro de mim És mananciar És mananciar Fonte inesgotável E das vida ao coração Como o rei da Minha alma canta a Ti, ó Senhor Em adoração Digno és de louvor Digno és de louvor Magestade santa Meu prazer é Te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração Em adoração Isso Vai adorando Ele Vai dando o melhor de si Ao nosso Criador Tu és como um rio Tu és como um rio Rios de águas vivas Flui dentro de mim És mananciar És mananciar Fonte inesgotável Fonte inesgotável Fonte inesgotável Que traz vida ao coração Fonte inesgotável Fonte inesgotável Minha alma canta, sim, Senhor Venha a coração Digno és de louvor Digno és de louvor Majestade santa Majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Ó Senhor Jesus Cristo Nós viemos aqui nesta manhã Já estamos abençoados, ó Deus Pelos cultos que já passaram Pelo culto maravilhoso